O Conselho Nacional da Associação Nacional dos Municípios de Moçambique está reunido desde esta quinta-feira em Climana para, dentre outros aspectos, apreciar e aprovar o Plano de Atividade e Orçamentos para 2016. O encontro reúne presidentes dos conselhos e das assembleias municipais de quase todas as autarquias do país, na cidade portuária de Climana. Durante dois dias, em cima da mesa, estará a discussão da carteira de assuntos para a mesa de negociações com o governo moçambicano. Igualmente, será apresentado o balanço em perspectivas de relações institucionais com outras entidades privadas e públicas que trabalham diretamente com os conselhos municipais, como é o caso das empresas de distribuição de água e energia. O presidente daquele órgão, Tajira Simucarimo, falando aos órgãos de informação à margem do evento, sublinhou que há transparência na gestão de receitas municipais e no uso da coisa pública ao nível dos municípios. Sobre a transferência de funções e competências do Estado às autarquias para a gestão dos serviços primários, como a saúde e a educação, aquele dirigente garantiu que este será um dos pontos a ser debatido com a exaustão neste encontro. Para começar, nós temos todos os 53 municípios como filiados e um dos grandes problemas é, primeiro, a arrecadação de receitas próprias, a gestão do solo urbano, a gestão de recursos humanos e, principalmente, especificamente, os municípios novos e a questão de infraestruturas. Eles foram formados recentemente, ainda não têm espaço condigno para poderem trabalhar, então, os grandes desafios mesmo prendem-se nesse prisma todo com relação a todos os municípios.